E agora a gente fala de um outro assunto muito sério também, o número de casos de mulheres vítimas de algum tipo de violência ou então importunação sexual que não para de aumentar, gente. Para ajudar a mudar essa realidade é importante também que as denúncias sejam feitas. As estatísticas de assédio sexual no Brasil só crescem. Ano passado, quase 47% das mulheres brasileiras de 16 anos ou mais sofreram alguma forma de assédio sexual. E projetando esse percentual para o universo da população, estamos falando de 30 milhões de mulheres que foram assediadas sexualmente em 2022. Aumenta todos os dias. Às vezes eu estou de folga de plantão um dia que eu não venho, no outro dia o serviço já acumulou, a mesa já está cheia de boletins para despachar. Pode parecer um elogio, uma simples paquera, mas os assubios, olhares invasivos e comentários com teor sexual que te deixam desconfortável se tratam de assédio. Comportamento, quando não consentido pela mulher, pode ser considerado ofensivo, além de um problema grave. Outra tipificação da violência contra a mulher é a importunação sexual, que dá de 1 a 5 anos de prisão segundo o Código Penal, onde a mulher, vítima desse tipo de violência, está a caminho do trabalho, em transportes públicos ou até em casa. Só de falar, só de dar aquelas cantadas, de ficar pressionando para querendo sair, elogiando, sabe aqueles elogios disfarçados, que incomoda, isso é o assédio sexual. A importunação sexual, ela já tem o contato físico, ela já precisa de um ato libidinoso. Então, é assim, é aquele agarrar, é aquele tentar beijar, passar a mão no corpo por cima da roupa, isso, encostar, sabe aquelas encostadas que acontecem nos ônibus? Não há mulher que não tenha aprendido na prática e a revelia o significado de algum tipo de violência. Na delegacia da mulher, em Eraçatuba, onde registra em média de 4 a 5 casos por dia, esta mulher, que preferiu não ser identificada, veio acompanhar a sobrinha, que estava prestando depoimento. A jovem havia sido espancada pelo marido durante a noite. Ela também já foi vítima da violência doméstica por anos e o agressor era o próprio marido. Só se libertou depois que o homem morreu. Mas esperar por esse desfecho, ela não quer para a sobrinha e aconselha que as mulheres sejam apoiadas e encorajadas a denunciar. Preparar, né? Conversar quando a filha, esse caso, sai. Falar para ela que, aconteça o que acontecer, sempre ali vai ter uma porta aberta esperando, para que ela não sente medo e fique em intimidade depois da primeira agressão. Por que elas não saem de casa? Porque, às vezes, a gente se sente intimidada. Por saber, minha mãe já disse, ou o outro familiar já disse que não era para o meu retorno, então já está sendo agredido sabendo que não tem para onde voltar. Nós tivemos muitos avanços em questão de legislação. Muito. Tanto da violência sexual quanto da violência doméstica como um todo. Isso ajuda muito. Só que, infelizmente, lei não muda a consciência social. Então, simplesmente fazer leis ajuda, lógico, porque você tem como punir essa conduta. Só que, assim, fazer lei não impede que elas continuem acontecendo. Esse é o problema. Isso tem que mudar a cabeça da sociedade. Tanto das mulheres para não aceitarem, quanto dos homens para eles perceberem que isso é errado.